Oi, maternal! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 11 de setembro e hoje eu vim ensinar para vocês uma forma geométrica bem legal. O nome dessa forma geométrica é triângulo. Lembra que a gente já estudou o círculo? O quadrado? Agora falta o triângulo. Eu deixei uma atividade da página 91 do livro Azul. Vocês vão abrir o livro na página 91 e vai estar lá um lindo triângulo, bem grande. Vocês vão passar os de ser em cima dos pontinhos do triângulo e em seguida vocês vão colorir o triângulo de azul. Isso mesmo, azul. Como está atrás da tia Gisele? A cor azul. É linda essa cor, não é mesmo? Então, vocês vão colorir o triângulo de azul. Vamos observar quais são os objetos e comidas, frutas, que tem um formato parecido com o triângulo. Olha, a fatia da melancia, a fatia da pizza. Hum, que delícia! O cone do sorvete que vocês amam. Hum, que mais? É parecido com o triângulo. Ah, o telhado da casa. Ah, o telhado da casa. Ó, faz assim. Parece o telhado da casa, só falta a parte de baixo para formar um triângulo. Vocês observaram o tanto de objetos que podem ser parecido com o triângulo? É muito legal, não é mesmo? Tchau e um grande beijo. Até segunda-feira. Tchau!